Olá pessoal, tudo bem? Nós estamos mais uma vez com o nosso consultor de tecnologia, Rogério Lima. Rogério, hoje o assunto é interessante para quem está aproveitando meio do mês de fevereiro para viajar, um aplicativo de celular chamado Waze. A gente vê diariamente, alguns canais de televisão usam esse aplicativo para saber informações do trânsito. Eu primeiro gostaria de saber, Guedes, se esse aplicativo é seguro. Olá pessoal, olá Kevin. Sem dúvida nenhuma o aplicativo é seguro, o aplicativo é muito seguro e eu diria ainda mais que é um nível de precisão fantástico. De todos os aplicativos hoje, para quem vai se deslocar ou para uma cidade ou a trabalho ou a passeio, sem dúvida nenhuma que é o principal aplicativo hoje a ser utilizado. Tio Tizuane? Já, já. Sou usuário frequente do Waze. O Waze tem alguns outros aplicativos que tem serviços parecidos, mas ele se destaca nesse meio. O próprio Google Maps tem algumas funções parecidas com o Waze. Sim, sem dúvida nenhuma. O Waze, na verdade, qual é a grande vantagem dele? É a velocidade e principalmente a precisão. A velocidade que eu digo que as informações, por exemplo, se de um determinado trajeto que o usuário pretende se locomover, chegar até lá, se tem alguma, o trânsito é interrompido ou se aquela via está muito tumultuada, tem um acidente ou coisa parecida, o aplicativo vai te avisar. O interessante desse aplicativo é a colaboração dos usuários. Os usuários estão sempre colaborando. Pois é, justamente isso que eu ia te perguntar. Como é que o Waze se atualiza com a estrada? Na verdade, a questão do mapa e do trajeto é via GPS, mas a interação dos usuários, todo mundo que se inscreve no Waze e tem uma conta, pode interagir com o aplicativo e naquele momento pode dar uma informação, trânsito, como eu falei, se a rua está interrompida ou não. É fantástico. Para quem vai viajar, então, é uma ótima dica. É uma excelente dica, eu aconselho todos a utilizarem. Um detalhe, para quem já utilizou e quem utiliza o aplicativo Uber, que é para quem vai pegar um táxi em grandes centros, em grandes cidades, para vocês verem a importância do Waze, quem é motorista de Uber está com o Waze integrado à sua plataforma. Ou seja, a confiabilidade no trajeto que vai ser reestabelecido é fantástica. É muito bom. Bom, e para ter o Waze no celular, como é que a gente faz? O pessoal acessa a Play Store, no caso do Android, ou então a loja da iOS, que pode baixar, só procura com Waze, com W. W-A-Z. Isso, e baixa como se fosse baixar um aplicativo normal. O único detalhe é que o aplicativo vai pedir para te adicionar a localização e pode interagir com o aplicativo, colocando o seu destino, que ele leva tranquilamente. 100% de... 99,9% de certeza que ele vai achar o destino. Bom, então está aí mais uma dica para você que vai viajar, aproveite e entra lá na sua loja de aplicativos do seu sistema operacional, seja Android, iOS e baixa lá Waze, W-A-Z-E. Muito fácil, essa é mais uma dica daqui da Lagoa TV, em parceria com Rogério Lima, que é nosso consultor de tecnologia. Nós voltamos na próxima. E aí